E aí galera, WCL Games aqui pra mais um vídeo no canal galera, dessa vez aqui aproveitando que vocês gostaram da última lista que eu trouxe aqui de jogos pra vocês pegarem no Playstation 4, Playstation 5 e na nova Playstation Plus Eu decidi fazer uma lista dessa vez não com os melhores exclusivos galera, mas com o que eu considero os melhores jogos pra vocês pegarem aqui e jogarem na nova Playstation Plus Lembrando que eu não vou trazer franquias inteiras aqui, então vou falar 5, 6 Assassin's Creed seguido, não Eu vou falar um jogo e também vou falar se existem outros jogos disponíveis na mesma franquia pra que vocês possam jogar, pra que o vídeo fique mais dinâmico e eu não traga jogos repetidos aqui Eu vou tentar abordar todos os tipos de jogo pra que todas as pessoas possam pegar e jogar, beleza galera? Então se vocês gostaram do vídeo, deixe aquele like, se inscreva no canal se ainda não estão inscritos, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, galera eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, o canal cresce imensamente graças a cada um de vocês Então partiu pro vídeo, sem mais delongas cara, bora pro vídeo E para abrir a nossa lista aqui galera, o primeiro jogo que eu trago pra vocês se trata do Devil May Cry 5 galera Devil May Cry 5 infelizmente é o único jogo disponível da franquia Devil May Cry Napses 1 Plus pra que vocês possam pegar Porém, ele não necessita necessariamente que você tenha jogado os outros jogos pra entender o que se passa na história É claro que se você jogou todos os jogos, você vai ter um entendimento muito maior Mas ele é sim um jogo muito bom, capaz de você pegar agora e jogar sem ter tido nenhum tipo de contato com a franquia anteriormente E é naquela, se você gosta de um bom hack and slash, de um jogo que vai te desafiar Devil May Cry 5 é o jogo pra vocês Eu não gosto muito dessa hora do Devil May Cry 5, porém eu não posso negar a qualidade desse jogo em fazer o que ele faz Principalmente em ser um quesito hack and slash Então se você gosta de um bom jogo de hack and slash ou gosta porque o Devil May Cry Pegue agora mesmo o Devil May Cry 5 Seguindo aqui a lista galera Se vocês gostam de um bom jogo de aventura, de um bom jogo de exploração Eu trago aqui pra vocês Tomb Raider Galera, Tomb Raider é a reimaginação da franquia muito famosa de jogos que tem como protagonista a Lara Croft E nesse jogo eles tentam trazer a origem da Lara Croft Como foi que ela se tornou aquela personagem dos games Ícone, ícone, bear ass que mata todo mundo, que rebenta E nesse jogo eles começam a trazer pra vocês a construção dessa personagem E a franquia Devil May Cry encontra-se totalmente disponível Toda ela na nova PSG, a próxima que vocês possam jogar Então vocês vão poder jogar tanto Tomb Raider 1, quanto Rise of Tomb Raider Quanto o Shadow of the Tomb Raider Que encerra a trilogia de jogos Então eu acredito que vocês vão gostar Principalmente se gostarem do primeiro jogo galera Então corram lá, peguem mesmo e aproveitem agora o Tomb Raider Seguindo aqui galera agora a nossa lista Nós vamos ter aí para os amantes de carro Mas não de simulador galera Aquela galera que curte um jogo de carro Mas gosta de uma parada mais arcade Nós vamos ter aí o jogo de carro The Crew 2 Galera, The Crew 2 é o jogo de carro da Ubisoft Baseado num jogo de caráter De caráter continental Onde você vai percorrer com carros durante Todos os Estados Unidos em competições Oficiais e também em competições extra-oficiais E você não vai se limitar apenas A pilotar carros galera Vocês vão poder pilotar carro Vão poder pilotar avião Poder pilotar moto Poder pilotar barcos É um jogo muito legal Onde o seu objetivo é ser o melhor concorrente De uma equipe galera Você vai correndo Vai subindo na carreira Para iniciar novos trabalhos Em novas equipes mais poderosas galera Então eu acredito que se vocês curtem um bom arcade De jogos de corrida The Crew Vai suprir as suas necessidades Tanto por você correr com barcos Aviões Tem uma variedade muito grande De estilos de corrida Para vocês poderem pegar Então corram lá agora mesmo E aproveitem o jogo The Crew 2 Seguindo aqui galera O próximo jogo da nossa lista Infelizmente eu estou trazendo esse jogo aqui Porque eu não achei nenhum jogo de tiro Em primeira pessoa Para que vocês pudessem pegar Nenhum famoso FPS Mas nós temos sim Um jogo de tiro cooperativo aqui Que é o The Division 2 Galera Na verdade a franquia The Division Tanto o 1 Quanto o 2 Encontram-se disponíveis Para que vocês possam pegar E jogar agora Na nova Playstation Plus E o The Division É um famoso Looter Shooter Galera É aquele jogo que você vai Jogar Fazer as missões Lootear E pegar equipamentos melhores Armas Armaduras Tudo É como se fosse um RPG Só que focado Único e exclusivamente Em tiro Galera Com o primeiro se passando Em Nova York E o segundo se passando Em Washington A capital dos Estados Unidos Que está sendo sitiada Galera Eu acredito que se vocês Derem uma chance Vocês vão curtir O The Division É um jogo em terceira pessoa De tiro De tiro tático Muito competente No que faz E que vai render a vocês Boas horas de gameplay Então se vocês gostam De jogo de tiro E querem um desafio The Division 2 É o jogo para vocês Então corram lá Agora mesmo E peguem e aproveitem O The Division 2 Então é isso aí galera Corram lá Peguem os jogos Aproveitem Tem muito jogo legal Que vocês vão gostar Além desses que eu trouxe aqui Mas eu resolvi trazer Para vocês um resumo Assim do que vocês Podem encontrar Na Nova PlayStation Plus Do que vocês podem esperar Quais jogos vocês podem pegar Para jogar Para se divertir Beleza galera Então corram lá Peguem e aproveitem Muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Muito obrigado pelo acesso Permaneçam bem Permaneçam seguros Nessa nova fase da vida Que a gente está vendo A gente se vê no próximo vídeo Beleza Falou Até